Olá, Jurema com Axé, tudo bem? Deluca Natal falando aqui de Parna, Mirim, Rio Grande do Norte Passando aqui para falar para vocês que estamos com novidades Jurema com Axé, trazendo produtos para que a cada dia mais e mais você possa cuidar bem do seu sagrado Eu estou aqui no nosso escritório e vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dos nossos elementos e os nossos produtos que nós estaremos disponibilizando para vocês porque é importante que a cada dia mais e mais a gente cuide bem do nosso sagrado E Jurema com Axé agora é a loja virtual trazendo para vocês produtos de qualidade porque o seu sagrado merece a cada dia mais e mais receber produtos que venham a agradá-los Além disso, brevemente nós teremos também, olha, os nossos...